Salve a Fiomaníacus, tudo beleza? Então, finalmente saiu, depois aí de uma longa quinta-feira, onde aguardamos aí desde as primeiras horas da madrugada o lançamento do FW41, então a Williams realizou o lançamento aí, para a nossa infelicidade foi um lançamento virtual, exatamente, todo mundo esperava aí que a Williams mostrasse o carro, mas não, e ela, na verdade, convidou toda a imprensa ali para um eventinho, um palco pequenininho, a gente ainda na preparação, ali as primeiras imagens que saíram no Twitter, a gente ainda conversou aqui na nossa redação e chegamos à conclusão de que algo estranho tinha ali naquele palco, né? O palco era pequeno e realmente não cabia um carro de F1 ali, né? Então antes do lançamento a gente pensou aqui, e falou, será que eles vão só apresentar umas imagens? Na minha opinião, eu fiquei decepcionado, o carro é lindo, primeiro, o carro é lindo, eu achei muito bonito, mais um ralo, assim, na verdade, o ralo da Haas de ontem é um pouco mais discreto, talvez porque seja preto, né? Então ali naquela foto ele ficou mais discreto, o ralo de hoje você já conseguiu ver aquele ralão ali, né? Bem feião mesmo, né? Não tem como, parece que a gente apoia a F1 e a gente deseja o bem da categoria, o ralo é feio, isso é fato, não tem jeito. Então a Williams apresentou um vídeo aí para os jornalistas que estavam lá na sala, que a gente vai ver junto aqui no Twitter, deixa eu dar o play aqui para vocês. O que é isso? O que é isso? Bom, viram aí o vídeo? É bem empolgante, né? O som e tal, foi uma produção legal da Williams aí, mas fica devendo, então, o lançamento do carro físico, né? Já teve gente aí dizendo para mim que as equipes estão economizando, pode ser, ou talvez elas não tenham ainda esse carro propriamente pronto, que eu acho que é o que deve estar acontecendo, beleza? É isso aí, como prometido, então, trouxemos o lançamento da Williams hoje para vocês, e no dia 19 vamos trazer também a Red Bull. Então anotem aí, dia 19 de fevereiro, segunda-feira que vem, a Red Bull lança o seu novo carro para a temporada 2018 da Fórmula 1. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, ajuda bastante a gente aqui, o YouTube considera como um conteúdo relevante para os amantes da velocidade, assim como nós. Não é inscrito no canal? Se inscreva aqui embaixo, papapá, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, o que você achou da nova Williams? É bonitão? Eu achei um carro bonitão, beleza? Até a próxima, a gente volta com novidades do Sport a Motor para vocês, valeu!